Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no Arquitetura Digital, juntamente com o grupo dfprojetos.com.br E galera, hoje vamos falar sobre tipo de contratos que a gente trabalha aí na execução de uma obra ou pelo menos no início dela, tá bom? Quando se pensamos numa construção, temos que já de fato entender que nós vamos gastar com pessoal para executar essa obra. A gente tem falado aqui até agora nos vídeos muito sobre documentação, sobre as responsabilidades do engenheiro e do arquiteto dentro dessa obra. E aqui agora nós vamos falar da execução, tá? Já pensando que os projetos já estão todos prontos, já estão todos feitos, já está tudo decidido e vamos começar essa obra, tá? Lembrando que, obviamente, que tem vários outros pequenos contratos, além dos que eu vou falar aqui, tá? Eu vou partir do princípio daqui, que esses são os mais importantes, tá? Porque com esses contratos aqui você já mata várias execuções durante a obra ali, você já mata várias particularidades da obra, tá? E que você tenha isso em mente aí, que esses contratos são muito importantes para você saber, por exemplo, se o profissional que você está contratando entende ou pelo menos sabe o que está fazendo com relação à sua obra, né? Que é a parte importante neste trâmite todo de construção que você pretende fazer futuramente. Seja ele um edifício grande ou pequeno, seja uma casa ou um galpão, entre outras coisas, tá bom? Lembrando que toda obra exige que o profissional seja habilitado em seu organismo de classe ali, né? Por exemplo, o arquiteto é o CAO, né? O Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e o engenheiro é o CREA, beleza? Bom, com isso, nós vamos dar continuidade, mas antes de dar continuidade, né? Todos os slides desse vídeo estão disponíveis para download no link da descrição, tá? Eu deixo aí todos eles em uma pasta lá no Google Drive para vocês fazerem um download. É gratuito, sem problema, é só clicar e baixar, tá? E também, para você que trabalha aí com o Revit, tá? Temos 12 GB de família Revit completassa aí para vocês fazerem o download, tá? E ajudar o canal aí, porque ele não é gratuito, mas são 12 GB de família Revit que a gente disponibiliza, que a gente usa aqui no escritório, e eu espero que vocês deem essa força para o canal aí, e a gente continuar falando sobre construção civil no YouTube para a galera aí, beleza, pessoal? Bom, o primeiro contrato que a gente vai falar aqui, tá? É o contrato por empreitada global, tá? O que é empreitada global? É muito simples de se entender, galera. Você vai até uma empresa de reforma, ou de... Ou que trabalha com empreitada na construção civil, né? Empreitada nada mais é do que o serviço, né? Que você pega por um valor específico, vamos supor. Eu vou pegar a empreitada de fazer um móvel, por exemplo, uma mesa. Então eu vou cobrar o valor total dessa mesa, junto com os custos do material dessa mesa, para você me pagar e eu te entregar a mesa completa e pronta, tá? Na construção civil, o contrato de empreitada global é basicamente isso. Você vai até esse empreiteiro, né? Ou então, o seu profissional responsável pela obra, engenheiro ou arquiteto, geralmente já tem essas empresas no seu catálogo de colaboradores, né? Ou de parceiros. E esse arquiteto e esse engenheiro entram em contato com essa empresa, levam os seus projetos com essa empresa. Essa empresa vai gerar um orçamento, tá? Para o seu projeto. E o seu projeto vai ser aprovado por essa empresa e vai gerar ali um custo, né? Para você, um custo fixo, né? Geralmente é um custo fixo de obra. Podendo ou não passar, isso vai estar estipulado em contrato. Por isso eu falo que, nesta hora, é muito importante você ficar atento a todos os trâmites legais, porque acontece muito de a sua obra dar alguns problemas durante a vida dela, né? Durante a execução dessa obra. E esse custo aumentar e passar um pouco. Quem nunca ouviu falar de estourou o orçamento, né? Geralmente, nesse momento que você tem que entender se a empresa que vai trabalhar com você, essa empreiteira ou esse profissional que está trabalhando com você, ele entende que uma obra tem vários percalços aí que acontecem durante essa execução, né? E esse contrato bem amarrado, bem feito, vai te dar a segurança de que, se passar o valor acima daquilo que está estipulado do contrato, você pode reivindicar isso perante a justiça, né? Legalmente, obviamente, de uma forma honesta, aquilo que foi contratado, né? E, obviamente, exigir uma explicação desse empreiteiro ou dessa empresa que ali ficou responsável pelo seu empreendimento, tá bom? Como eu disse ali no começo, essa empreiteira, geralmente, já tem ali um arquiteto ou um engenheiro responsável por ela, né? Geralmente, arquitetos e engenheiros já montam suas empresas de empreiteira, né? Até porque fica mais fácil para ele, por exemplo, fazer levantamento de preço, fazer orçamentos, fazer cálculos ali de obras futuras e passadas, para que ele tenha o know-how certo para trabalhar com você, cliente, né? Para te atender da melhor forma. Ou então, ele tem um parceiro ali de confiança que vai pegar o projeto dele, que já entende o projeto dele, que já entende a forma dele projetar, porque cada arquiteto e engenheiro tem uma forma de projetar. Então, se tem uma empresa que já trabalha com ele há algum tempo, é interessante porque essa empresa já sabe como esse arquiteto trabalha, já sabe até os prazos com que ele trabalha, né? Então, isso é importante você ter em mente, tá bom? Então, voltando aqui, né? O contrato por empreitada global é, basicamente, a empreiteira pegando a sua obra, né? E já te dando um valor de custo, tanto de material e de custo de execução, e você fechando o contrato ali para a sua construção se iniciar, tá bom? Beleza, pessoal. O próximo aqui, que no caso, né, entrou aqui como empreitada global, mas eu vou fazer a correção antes de você fazer o download, é o contrato de subempreitada, tá? Basicamente, o contrato de subempreitada é o seguinte, galera. Você simplesmente vai pegar... Eu vou até já mudar aqui. Você simplesmente vai pegar... A empresa, na verdade, que pegou o seu projeto, ela vai... Deixa eu mudar aqui. Maiúsculo, né? Ela vai pegar o seu projeto. E, geralmente, essa empresa, ela não tem ali o know-how, por exemplo, para fazer o seu projeto do início ao fim. Provavelmente, isso ela já coloque em contrato para você, em algum ponto do contrato, né? Por isso que é muito importante ler o contrato, que, por exemplo, ela não vai fazer o projeto de hidráulica do seu empreendimento. Que, porém, ela vai contratar uma subempreita, né? Uma subempreitada, né? Para que você... Que atenda, né? Que esteja dentro do seu orçamento. E aí, uma outra equipe de uma outra empresa, que é especializada em hidráulica, faça o seu projeto de hidráulica, esgoto, água, enfim, aí no seu projeto, tá? Isso é muito comum de acontecer, principalmente em projetos de elétrica, projetos de pintura, acabamento, tá? Acontece bastante esse tipo de contrato, esse tipo de contratação, né? Dentro do seu projeto. Porque, obviamente, ninguém sabe de tudo, né? Ninguém... E uma obra, né? Ela é... Ela se constitui, né? Ela se dá por muitas execuções e, obviamente, não somos obrigados a saber tudo. Então, o contrato de subempreitada vem exatamente para isso, para suprir essa necessidade de atender vários tipos de empreitas diferentes, tá? De trabalho diferente dentro da obra, tá bom? Não se assustem quando vocês veem, por exemplo, né? Você aí que vai ter, fazer o seu projeto. Às vezes você está acostumado com aquele pedreiro, fazendo aquele serviço. De repente você vê um outro cara, um outro pedreiro quebrando a parede. Esse provavelmente pode ser o cara que está fazendo a parte de instalação elétrica, o cara que está fazendo, provavelmente, a instalação de hidráulica, de telhado, de estrutura. É até um cara fazendo uma fiscalização ali para entender como é que está funcionando essa obra. As empresas grandes de empreita, né? Que pegam empreitas desse tipo, elas geralmente fazem esse tipo de coisa e contratam empresas aí terceirizadas para fazer esse tipo de serviço. Beleza, galera? Então, a subempreita nada mais é de que uma empresa sendo contratada pela empresa que você contratou para fazer um outro determinado serviço ao qual ela não tem o know-how para fazer. Tá bom? Bom, contrato... De novo, eu escrevi... Contrato por administração, tá? Contrato por regime de administração. Deixa eu ajustar aqui. Contrato... Coloca aqui. Regime de administração. Bom, pessoal, o contrato por regime de administração, ele é o seguinte, ele é um pouquinho complicado e esse contrato, ele dá muito problema, muito problema para quem trabalha com esse tipo de serviço, tá? Ele não é difícil de ser encontrado por aí. Muitas empresas fazem esse tipo de contrato, principalmente para condomínios, tá? Por quê? Porque tudo que é decidido, por exemplo, em um condomínio, vou dar o exemplo aqui do condomínio, ele é feito em uma reunião, vota-se por essa decisão, né? E ali é feito... É aprovado em ata e essa ata é realizada aí dependendo do que ela... Você que mora em apartamento, você que mora em condomínio fechado, sabe do que eu estou falando, né? E aí você resolve essa situação ali num conselho, né? Entre ali os moradores e tal. E aí você vai fazer aquela obra ou aquela manutenção ali no seu prédio, tá? Geralmente é feito por contrato de regime de administração pelo seguinte, porque nem sempre, quando se fechou ali, junto ao conselho, naquela reunião, nem sempre sabemos... nem sempre se sai dali um projeto finalizado do zero com todas as fases projetuais finalizadas, né? Então, o que acontece? Essa empresa analisa esse projeto, essa empresa que pegou esse tipo de projeto, essa empresa analisa esse projeto, após analisar, ela vai dar um custo aproximado desse valor, tá? cobrando ali uma taxa, né? De... de... uma taxa ali de segurança, tá? E até uma... dando... colocando uma porcentagem, uma margem de segurança para esse orçamento, tá? E aí, essa obra, ela vai sendo feita aos poucos, né? Ela vai sendo ali feita aos poucos, ela vai sendo idealizada aos poucos, porque isso pode vir mudando de acordo com os problemas que vão acontecendo nessa obra, algumas mudanças que podem ser feitas durante a obra, e isso vai acontecendo ali de maneira sazonal dentro desse contrato. E o contrato vai... ele é permissivo nesse sentido. Por que que ele gera problema? Porque são muitas pessoas dando palpite, né? E quando você tem um projeto aberto, né? Como o meu professor na faculdade dizia, né? No papel cabe tudo, e sabemos disso, que é verdade, né? Os nossos clientes, às vezes, querem coisas que... ou o orçamento dele não atende, ou então a região dele não tem aquele material específico, então você tem que buscar em outro lugar fora da região dele, encarecendo muito o projeto, né? E às vezes nós levamos a culpa por isso. E o regime de administração, ele dá essa abertura para o cliente, lógico, com alguns limites, né? Porém, você... porém, ele é feito, né? E ele tem um início, meio e fim, porém, ele gera esse problema, porque grande parte desses projetos vão, sim, extrapolar um pouco o orçamento previsto, e isso gera problema entre as pessoas que moram ou que convivem... que conviverão, né? Ou que convivem nesse empreendimento. Beleza, galera? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido esses três tipos de contratos, são muito importantes para as obras, tá bom? Nos próximos vídeos, nós vamos falar sobre escolha do terreno, tá? A gente vai começar aqui a estudar, falar sobre como se escolhe o terreno, sobre como usar ou entender as práticas de uso dele, tá? E, assim, vamos dando continuidade para nossas aulas aqui no YouTube, dentro do canal Arquitetura Digital. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui, como eu disse para vocês, esses slides com as correções que eu fiz aqui no vídeo junto com vocês, tá? No link da descrição vai estar disponível para download, é gratuito, tá bom? E os nossos 12 GB de família Revit, esse não é gratuito, porém, são 12 GB, tá? De família Revit. Então, tem família de cozinha para você usar no seu projeto, tem móveis para banheiro, móveis para sala, tem uma parte de estrutura, tem uma parte de hidráulica, tem uma parte de ar-condicionado, tem bastante coisa lá nos nossos 12 GB de família Revit, espero que vocês façam um download e ajudem o canal a crescer cada vez mais. Beleza, galera? Um abraço a todos, valeu, falou, até mais!